Estava no bairro, sentadinha lá, crutinho, o bairro legal, só que eu sabia que estou lá, pastinho, caô, eterno, fã, todo mundo. Aí vem um anãozinho, né, me virava dançar. Aí estou sentada, né? E foi? Tudo bem? E tudo e você? Tudo? Tudo? Dança comigo? Digo, ai, como é que eu percebo? Então, eu vou. Aí estou lá, dançando com a mel. Nunca mais, acabava a música, nunca mais. E eu só vá. Aí eu voltei, já levantei. Aí puxou a mão na cabeça, que é loucura. Ai, eu fiquei dançando. Dançando com a mel. Repedi um negócio aqui. Eu me erizo, não. Eu estou beijando sua boca. Tchau. Obrigado.